A denúncia contra a Bras Company, empresa investigada por crimes contra o sistema financeiro e o mercado de capitais. Foram denunciados o casal proprietário, um doleiro e mais quatro investigados no esquema de lavagem de dinheiro. E bota dinheiro nisso, né? Segundo as investigações, os proprietários realizaram operações financeiras de grande porte, típicas de lavagem de dinheiro, inclusive para se desfazer de imóveis e bens do casal. Além disso, os proprietários da empresa teriam utilizado também um doleiro para poder fazer essa lavagem do dinheiro. Ou seja, um outro criminoso, um parceiro também. Joel Ferreira de Souza foi o doleiro do esquema e atuava realizando transações criptografadas ou criptográficas, seja recebendo em espécie e disponibilizando também em criptativos e vice-versa. Antônio Neto Ais está preso preventivamente na Argentina e Fabrícia Farias continua no mesmo país, mas em liberdade provisória. Na primeira ação, os dois foram condenados a 149 anos, juntamente com outros réus. O casal recorreu dessa decisão. Eles continuam presos na Argentina, é, Anderson? Por que não foram trazidos para cá ainda, né? Gostaria de saber. Está esperando essa extradição? Quando que eles foram presos? Veja aí. Foram presos já faz um tempão. Por que já não foram trazidos para cá? Já que foi aqui que eles cometeram esse crime? Já que é aqui que a investigação está acontecendo? Muitas pessoas foram lesadas por esse casal e outras pessoas também. Muitas pessoas foram lesadas por esse casal e outras pessoas também.